O princípio da isonomia está baseado na ideia de que trabalhadores que fazem o mesmo serviço têm a mesma remuneração, sendo que trata-se do mesmo empregador. No nosso caso, somos trabalhadores das universidades estaduais paulistas que compõem um sistema estadual ligado ao governo do estado. Infelizmente, hoje, as remunerações são muito distintas entre as três universidades. Essa diferença chega nos pisos salariais, tanto do nível médio, do nível fundamental e do nível superior, a algo da ordem de 56%. Essa é uma diferença muito grande e a nossa luta pela isonomia passa, nesse momento, por igualar o piso salarial da Unicamp ao piso salarial da USP.